O novinho cheio de tesão, pra fazer um sexo bolado Mas eu tava na menstruação, o novinho ficou chateado Mas se liga que eu falo pra tu novinho, vê se tu não surda E bota no cu, bota no cu caralho, filha da puta Bota no cu, bota no cu caralho, filha da puta Bota no cu, bota no cu caralho, filha da puta Esse eu, que que balança nossa puta Esse eu, que que balança nossa puta Bota no cu, bota no cu, bota no cu caralho O DJ do pele, as menina enlouquece quando lançam o mandelão Checa sobe, checa desce, checa sobe, checa desce Checa sobe, checa desce, 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 desce Checa sobe, checa sobe, checa desce, desce, desce DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? O novinho cheio de tensão, pra fazer um sexo bolado Mas eu tava na menstruação, o novinho ficou chateado Mas se liga que eu falo pra tu novinho, vê se tu não surda E bota no cu, bota no cu caralho, filha da puta Bota no cu, bota no cu caralho, filha da puta Bota no cu, bota no cu caralho, filha da puta Esse eu, que que balança nossa puta Esse eu, que que balança nossa puta Bota no cu, bota no cu, bota no cu, bota no cu O DJ, o DJ do palinho, as menina enlouquece quando lançam o mandelão Checa sobe, checa desce, checa sobe, checa desce DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? E aí